Fala pessoal do canal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Márcio Atala, vocês prestigiam bastante. Estamos chegando aí em 300 mil seguidores, 300 mil inscritos no nosso canal, isso é muito bacana. E a gente sempre leva em conta o que vocês falam, vocês inscritos que dão joinha, que comentam, ou enfim, que compartilham o vídeo para a gente trazer novos assuntos. E o assunto de hoje é como perder gordura localizada. Essa é uma pergunta muito recorrente aqui, como eu consigo perder gordura localizada? A maior parte das pessoas perguntam como que faz para perder aquela gordura na barriguinha. Vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar que a gordura está estocada no nosso corpo. Quando a gente produz energia, a gordura é uma das fontes de energia, é uma das fontes para a gente produzir energia. Então, quando eu respiro, quando eu corro, quando meu coração bate, tudo que eu faço, eu gasto energia. E aí a gente tem algumas matérias-primas para a produção dessa energia. E a gordura, ela é muito importante, ela é a principal matéria-prima para a gente produzir energia. O que acontece é que a gente não consegue selecionar no nosso corpo de onde a gente quer tirar essa gordura para ser queimada. Então, qual é a atividade física que, percentualmente, queima mais gordura como fonte de energia? É a atividade aeróbica. Então, quando você faz atividade aeróbica, você mobiliza uma maior quantidade de gordura para ser queimada como fonte de energia. Mas você não consegue selecionar de onde ela vem. Então, se você, por exemplo, quer queimar a gordura do braço, se você ficar mexendo só o braço, não significa que você vai queimar a gordura dessa região. Não. Você vai usar a musculatura daquela região, você vai ter uma musculatura mais forte ali, mas a gordura, ela vai ser mobilizada do corpo inteiro para ser transformada em energia para que você faça os movimentos. Então, a gente não consegue escolher, selecionar onde a gente quer perder essa gordura, fazendo exercício físico. Claro que hoje você tem alguns estudos mostrando que alguns treinos, eles conseguem recrutar mais a gordura visceral na região do abdômen. São exercícios com uma maior liberação de adrenalina, esses exercícios intervalados de mais alta intensidade. Então, se você está pensando em queimar gordura localizada, pensa que você vai ter que queimar como um todo, você vai ter que contar com o fator genético. Tem lugares onde você vai ter menos receptores que vão pegar essa gordura para ser usada como fonte de energia, mas essas pessoas vão ter ali o último lugarzinho onde ela vai perder peso, perder gordura. É normal você ver uma pessoa que emagreceu e ficou com aquele pneuzinho, porque lá ela tem menos desses receptores. O ideal é que a gente combine sempre a atividade aeróbica e a atividade de força. Você vai ter alguns tratamentos estéticos que prometem tirar ali e eu não entro nesse mérito. Tem alguns que podem entregar parcialmente ou não, mas falando de atividade física, você realmente vai ter que fazer essa combinação. Pode usar esses exercícios intervalados de mais alta intensidade. Você está pensando em queimar um pouquinho mais ali na gordura visceral, na cintura, mas é assim que o nosso corpo usa gordura como fonte de energia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bem tranquilo de entender, mostrando que a gordura vai ser mobilizada para ser transformada em energia nos nossos movimentos, mas que ainda a gente não tenha a varinha mágica para falar olha, eu quero perder aqui no tríceps, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e deixe sugestões para os próximos vídeos. Toda terça, toda segunda, toda quinta aqui no canal do Márcio Otávio.